Sextou papai! E se você acha que polvo na grelha é coisa de outro mundo, fica comigo até o final. Do polvo a gente não aproveita a cabeça, ok? Então vamos lá, cortando a cabeça do polvo primeiro. Isso aqui é o que nós vamos aproveitar do polvo. Tem algumas pessoas que aproveitam a cabeça do polvo, tem que tirar esse colágeno aqui de dentro, tem que tirar tudo. Essa parte aqui é desprezada. Agora eu vou dar uma dica, para quem quer fazer, tira essa pelinha, descola, descola e vai ficar só essa pele aqui. Para quem quiser fazer, é só cortar em tirinha, essa parte se perde toda. Ele fica igualzinho o bacon. Eu não vou aproveitar, mas fica a dica. Hoje eu vou inventar a moda. Eu vou cozinhar esse polvo no vinho branco. Vou colocar logo esse litro todo. Vinho branco. Cerveja colorado. Colorado Ribeirão. Tá! Uma indecência. Colorado Ribeirão. Três dentinhos de alho. Bem grosseiro. Vamos quebrar ele, amassar esse alho, senão não tem sabor. Bora! Dois, três, quatro dentinhos de alho. Bem grosseiro, com casca, com tudo. Não tem problema não. Vamos colocar um pouquinho de alho poró. Isso vai ficar. Não precisa cortar bonitinho, não. Pode cortar bem grosseiro. Ele vai dar um caldo ali. Uma cebola. E eu vou dar um pequeno toque de limão siciliano. Uma fatia. Levantou fervura? Agora a gente vai dar três mergulhos nesse polvo. Você vai ver o que vai acontecer, ó. A ideia aqui é o seguinte. Você vai perceber que os tentáculos vão começar a enrolar. Olha aqui a diferença. Então, na verdade, esses três mergulhos que a gente está dando é basicamente para que os tentáculos dobrem. Fique aquele desenho bonito. Olha aqui como está, ó. Segunda. Descansou um pouquinho. Calma, polvo. Calma. Descansou um pouquinho. Mergulha pela terceira vez. Agora volta e ele vai ficar na próxima já, hein. Olha aqui como ficou os tentáculos. Que é isso que a gente vai comer, papai. Presta atenção. Olha aqui. Agora ele vai ficar aqui por sete, oito minutos aproximadamente. Para acelerar o cozimento, água com gás. Tampou. Sete, oito minutinhos até levantar a fervura de novo. Sete minutinhos. Vamos ver como é que está esse polvo. Olha como é que ele mudou de cor. Já era mais branquinho. Agora como é que eu vou saber se esse polvo está bom? Fácil. Você vai pegar um garfo. Vai na parte maior do polvo. Entrou com o garfo, ó. Entrou, voltou. Beleza. Está prontinho esse polvo, ó. Agora a gente vai picar esse polvo para ele ir para a grelha. Polvo grelhado. Agora vem a melhor parte. Comer, comer. Comer.